1, 2, 3 Depois do beijo sorrir Depois do abraço sentir Muita saudade de ti Amém O que amante eu tinha demais Te adorei Pedro Refaixa a minha alegria de viver Eu estou lindos Sorrir Depois do beijo sorrir Depois do abraço sentir Muita saudade de ti Muita saudade de ti Muita saudade de ti Amém Muita saudade de ti Eu estou lindos Eu estou lindos Filhar Pena Depois do beijo sorrir Depois do abraço sentir Mas eu não sou o povo Tu não viaste de que trinche a lua cheia Fez me sorrir Depois do beijo sorrir Depois do abraço sentir Quando na sala me senti O que eu vou curtir O que eu vou curtir O que eu vou curtir Te adoro Eu vou curtir Eu vou curtir A minha alegria Te viver Eu chorei Depois do beijo sorrir Depois do beijo sorrir Depois do abraço sentir Quando na sala me senti Tu não viaste de que trinche a lua cheia Fez me sorrir Depois do beijo sorrir Depois do abraço sentir Depois do beijo sorrir Depois do beijo sorrir Obrigado.